4435 8010, este é o telefone para você assinar o Diário do Grande ABC com 30% de desconto. E ainda escolha um presente exclusivo, cooler para 10 latinhas, kits, churrasco, viagem, caipirinha, vinho e voucher para duas diárias de casal em Búzios, Campos, Jordão e outros destinos. Assine 4435 8010, Diário do Grande ABC, valoriza a região, valoriza você. Na edição de hoje você confere, mudança causa trânsito em excesso em São Bernardo, viaduto Castelo Branco apresenta problema de estrutura, exposição revela olhar escondido em atividades do cotidiano. Estas e outras notícias você acompanha agora no DGABC Repórter. Trânsito caótico. Essa é a situação que os moradores do bairro do Alvarenga, em São Bernardo, enfrentam todos os dias ao pegar a Avenida Pone Clube. Manobras arriscadas e muito tempo perdido dentro do carro viraram rotina. O congestionamento diário se resume em uma palavra. Sufocante, muito carro, está quase intransitável, está dando muita colisão, não temos sinalização adequada, entendeu? E precisamos de alguma coisa urgente aqui. 10, 20, 30, o tempo de espera para conseguir sair da Avenida Pone Clube só aumenta. O problema aqui, que a gente tem encontrado aqui, é pela manhã. Normalmente, das 6 horas da manhã até 8 horas da manhã, ninguém consegue andar por aqui. O trânsito é terrível. Quem vem do Jardim das Orquídeas, Jardim das Palmas, sentido a área verde no caso, passa aqui mais de 40 minutos com a fila. O transtorno vai além da queixa com a demora. Para os comerciantes da região, o tempo perdido é sinal de prejuízo. Semana passada mesmo, tive 10 alunos que faltou no teórico. Então, o prejuízo foi para a autoescola. A gente tem que sair aqui, tem alguém que sair fora para parar o trânsito, para a gente sair com o carro de ré, senão não dá para sair. A proprietária que depende do trânsito como forma de trabalho levanta outra questão. Tem que sair com os alunos para dar aula, aí perde aula, os alunos se aborrecem, aí a gente fica queimado na autoescola porque acha que também a gente tem que fazer milagre, a gente não consegue fazer nada porque é trânsito, né? Sem fuga, sendo pedestre ou motorista. Eu tenho 46 anos que eu moro aqui. Nunca foi assim, nunca foi assim. E quando o trânsito para, você vai tentar atravessar do lado do carro, assim, mas eu não respeito. Não tem como sair, né? É muito trânsito aqui, é um pedaço de rotatória que vem carro de lá, vem carro de cá, horário de escola e a gente saindo para trabalhar e fica complicado. Segundo o secretário de transportes da cidade, medidas já podem sair do papel. Para aquela região, o que nós temos dentro do BID é o próprio corredor, que eles dêem o nome de Corredor Alvarenga. Então, a estrada Alvarenga, desde a Uviz de Guanibreda até a escola Lino Miguel, que é a Posa Imigrantes. Ela vai ser totalmente duplicada e ganhar um corredor de ônibus, faixa exclusiva, no meio dessa avenida. Calendário em mãos, hora de marcar a finalização do transtorno. A solicitação são três meses. Então, se a gente colocar no semestre de abril, maio, junho, julho, a gente vai estar contratando a obra. A previsão de conclusão dela são 18 meses. Então, se em julho desse ano a gente inicia uma obra de 18 meses de duração, vai ficar pronta no final de 2014, comecinho de 2015. E claro que nós ficaremos de olho tanto em datas e soluções dos problemas, até porque o trânsito aqui no Grande ABC está inexplicável. Mas devemos evitar essas situações e também tomar medidas necessárias para que isso não ocorra mais. E se você enfrenta problemas como este, pode mandar e-mail para o dgabctv, arroba dgabc.com.br. Cautela nas pistas. Nossa equipe de reportagem foi a campo para ver de perto o problema denunciado pelos repórteres do jornal Impresso no viaduto Castelo Branco, em Santo André, nesta semana. Reformado no ano passado, o viaduto Castelo Branco encontra-se em situação precária. Isso porque a grade de proteção que fica sobre a Avenida Industrial está quebrada, após acidente que já dura mais de uma semana. Prejudica. Muito, 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 muito. Pedestre, caminhão pesado. Prejudica o horário de pessoas que têm compromisso, que é o meu caso agora. O motorista está correndo risco de vida, na verdade, né? Principalmente os motoqueiros também que passam por aqui em alta velocidade, então é perigoso, né? A ausência de reparos no local deixa a tranquilidade do motorista visivelmente abalada. É difícil concordar com uma situação dessa. Trânsito para tudo quanto é lado, a ponte caindo aos pedaços, fica difícil trafegar assim. É complicado, porque a gente depende de passar aqui e ainda põe a vida em risco por conta da prefeitura que não toma as atitudes que tem que tomar sobre a ponte. Perigoso, né? Os pessoal tem que ver, tem que ter manutenção correta da ponte, né? Depois da denúncia feita pela reportagem do diário, a administração tomou providência e executou o serviço no local. Ficamos felizes pela solução desta questão. Em comemoração aos 460 anos da cidade de Santo André, a exposição de fotos intitulada Por Aí, do fotógrafo Nário Barbosa, está aberta no espaço de fotografia João Colovate, na Praça Quarto Centenário. A aniversariante do mês será homenageada com cliques ousados. Para falar do resultado, inevitável não passar pela história por trás do artista, que é contada pelos corredores do Diário do Grande ABC. Comecei entregando jornal aqui mesmo, no Diário do Grande ABC. Isso vai fazer muitos anos atrás. Eu comecei aqui no Diário, fiquei uns cinco anos entregando jornal na rua. Aí depois foram as oportunidades que apareceram. Eu fui para a BOE, na redação, trabalhei dois anos ou três anos de BOE. De BOE passei para laboratorista. Aí fiquei uns cinco anos dentro do laboratório fotográfico, revelando os filmes que o fotógrafo chegava da rua e começou por aí. Aí teve a oportunidade de passar um dia para repórter fotográfico. Nada programado. Assim são definidas as memórias impressas. Essa exposição por aí, ela aconteceu durante as pautas do próprio Diário, na época que eu ia e até hoje estou fazendo. Isso aí já uns quatro anos atrás eu venho fotografando. Não só o ABC, mas São Paulo, quando durante as pautas eu saio para fotografar pelo jornal. Belas fotos e essa exposição fica aberta até o dia 4 de maio e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 18 horas, e de sábado, das 8 ao meio-dia. E agora nós vamos à previsão do tempo para este fim de semana. Frente fria permanece ainda pelo sudeste, onde causa uma sensação térmica baixa. Mas já no domingo se afasta e o sol continua tímido, porém com pouca possibilidade de chuvas. As temperaturas variam de mínima de 18 e máxima de 25. E nós ficamos por aqui. Para você um excelente dia, continue conosco. Nosso jornal impresso vai trazer várias reportagens especiais e, claro, nosso site Minuto a Minuto, todas as informações para você. Até mais. Legenda Adriana Zanotto